Então, JHSF3, o bonito é que ele está com as coisas alinhadas da forma que a gente gosta, três linhas verdes para cima, e fez um, dois, três movimentos na contratendência. Eu preciso acrescentar as nossas ferramentas de desenho aqui no gráfico web, mas se você pensar e olhar só no olho, a gente imagina um movimento de 38%, ele já está aí, 50% seria uns 7,20%, 62% seria uns 6,50%. Então, o que eu vou fazer agora é ver alguns modelos diferentes para ver se a gente tem suporte resistência pelas MIMAS aqui. Vamos ver aqui o que tem. Ele está mostrando aqui, essa resistência dupla roxa, o primeiro suporte é roxo, está na casa de 7,80%. E aí, normalmente, quando a gente tem uma distância grande entre a resistência e o suporte, ele reage mesmo no primeiro nível de suporte. Então, ele está sugerindo potencial repique aqui no 7,80% para voltar e testar os topos anteriores ali. Está bastante interessante. Aqui também, pelos ROCs, 17 abaixo de zero sozinho, virando para cima, é um sinal de compra com todos os outros fractais acima de zero. Esse caiu, comprou. Então, certamente, está no ponto importantíssimo de procurar uma entrada na compra aqui. Só vou rapidinho aqui, rapidinho para o gráfico de 120 minutos, para ver como estão os fractais. A gente pode ter mais uma dica aqui. Porque em 120 minutos, você pode desenhar uma linha de tendência de baixa tranquila. Se ele romper essa linha de tendência de baixa, dá uma nova compra baseada no gráfico diário. Ele está ainda ganhando mais resistência nos 120 minutos. 10 e 7, virou 34, que virou 72. Então, primeiro suporte, por aqui de novo, 7,80%. Caso ele perder 7,80%, ele ganha essa linha vermelha, qualificado pelas mimas, pode cair bem mais. Mas, normalmente, não passa a segunda linha laranja aqui, antes de repicar. Então, Marco, primeiro é ficar de olho justamente aqui nos 7,80%. E, se passar por baixo disso, próximo é 6,80%. É bem provável, 6,80%, de fazer uma reação. E, quando ele fecha de novo acima dessa linha vermelha, está liberado para voltar a subir. Então, é um pouco cedo, talvez, para os tempos gráficos menores. Mas, está, pelo menos, identificado os pontos para prestar atenção. Aqui, nos 7,80% e, depois, 6,80%. 6,80% é, no gráfico diário, muito difícil passar. Também, ele é coincidente com retração 50% do Fibonacci e do movimento anterior. Excelente entrada nos 6,80%. Mas, talvez, ele não volte até 6,80% para a gente pegar lá. Pode ser que ele suba antes disso.